Eu tive a oportunidade de fazer um evento da NBA aqui no Rio de Janeiro, e uma coisa que recebi de imediato foi o manual do evento, manual de transmissão ao vivo, e eu só vi isso em eventos estrangeiros, de fato. Isso para vocês é comum, né? Você tem um manual do evento. Sim, sempre. Então, se for um grande evento, mas geralmente porque esses eventos aconteceram tipo sete dias por semana, a gente sabe do que é. Então, basquete. Tem duas câmeras para cima, tipo onde fica tipicamente a cabine, mas a cabine onde ficam os narradores ficam no chão mesmo. Então, se é um do home team e outro de visitantes, e tem uma câmera de mel abaixo de cada basquete, talvez tenha uma câmera de mel no meio. Tem uma câmera chamada Slash, que está em um canto da quadra, que está cruzando diagonalmente a quadra para pegar imagens. E também tem, se for necessário, tem uma câmera que vai pegar a informação de relógio e placa. Placar e relógio. Mas, só isso. Cinco câmeras, já está pronto. Até sete. Futebol americano. Se é grande jogo de futebol, sete câmeras. Essencialmente, precisa de sete câmeras. Só isso. O resto é para mais sabor e mais cobertura, mais detalhado. Mas, basicamente, é sete câmeras. Basicamente, é cinco, talvez seis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho